Muito obrigado. Você merece, você merece. Parece que teu namoradinho conseguiu um emprego, né? Não gostou? Pede pra você aí. Só que eu já sabia. Peguei a carta marcada. Como assim? Todo mundo já sabia, né? É só olhar pros dois. Sabe que hoje eu tô até pensando numas campanhas que vão entrar mês que vem que são a sua cara? Isso, eu não sei nem como agradecer. Imagina, você merece mesmo, garoto. Quer dizer que é novidade pra você? O Bruno é muito cara de palma. O que que é, garota? Você não se tocou, Fatinha? Claro que não. O Bruno é amante da Débora. Ele tem um caso faz tempo. Como é que é? O Bruno me traindo... Não, isso é mentira. Fatinha, todo mundo na agência já sabe. O Bruno é amante da Débora. Na boa. Tá na cara, né? Seu namorado é muito sem vergonha. E sabe o que mais? Vamos anunciar sua contratação agora. Vem, amor. Olha como é que a chefa tá feliz do lado dele. O Bruno é muito interesseiro mesmo. Amigos e clientes, gostaria de aproveitar a oportunidade pra anunciar a nossa mais nova contratação. Bruno Menezes. Parabéns, Bruno. Parabéns mesmo. Você se dedicou tanto pra isso, né? Trabalhou dia e noite. De dia na agência. E de noite na cama da poderosa chefona. O quê? E é por isso que eu não podia ir em nenhuma festa da empresa, né? Porque você é o gatinho da Débora. Tá pegando a chefia. Sua namorada enlouqueceu. Fatinha, cala a boca, cala a boca, Fatinha. Nunca... Agora você vai me ouvir. Gente, o Bruno só tá aqui por causa da grana. Sabia, Débora? Na verdade, ele tem vergonha de ser publicitário. O Bruno detesta tudo isso. Consumo, shopping, grife, marca. Mas pega é a chef pra conseguir um emprego. Pode, né? Safado! Tira essa garota daqui agora. Senta aqui, amor. Já vai? De onde você tirou essa ideia que eu tenho caso com a Débora? Não adianta mais ter engabro. A Elisa me falou tudo. E você acreditou naquela garota? Por que você me escondeu que seu chefe era mulher? E pior, gata. Nunca quis me levar em nada da agência. Bruno, por que você não me contou? Olha, eu preferi mil vezes saber por você, sabe? Fatinha, eu não tenho caso com a minha chefe. A Elisa fez exatamente o que eu falei que ela ia fazer, não fez? Joga agora, eu não sei nem mais, não quer acreditar. Vai embora, depois a gente conversa. Bruno, por favor. Fatinha, vai pra casa. Preciso apagar esse incêndio. Vim te agradecer. Por quê? Pela minha empresa. Eu não teria conseguido sem você. Graças ao teu cotinho, teu namoradinho rodou. E agora o emprego é meu. Fui contratada. E ele, a Débora? Viaja. A Débora nem gosta de homem. Como assim? Mas ela e ele... Não, a Débora tem namorada, entendeu? Namoradá. Ela gostava do trabalho do Bruno. Agora, nem isso. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? A culpa é sua! Bem-vindo ao selvagem mundo da publicidade. Oi, Fatinha. Oi, Bruno. Oi, onde é que você tá? Tô em casa. Você não vai passar aqui primeiro? Fatinha, eu prefiro conversar com você de cabeça fria, tá? Olha, Moreno, desculpa, cara. Olha, eu juro que eu não queria te magoar, só queria te ajudar. Me perdoa. Fatinha, eu fui demitido. Se liga. Amanhã a gente conversa. Beijo. Bruno! Bruno, espera! Bruno! Tino! Ai, meu Deus, por que eu sou assim? Droga! Fatinha. Oi. Vamos conversar? Depende, coisa boa ou ruim. É necessário. Antes de você dizer qualquer coisa que ele falou, desculpa. Desculpa. Fatinha. Eu tava pensando... Não, não pensa, por favor. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Não, acho que não. Peraí. Você tá terminando comigo, é isso? Bruno, por favor, diz que não, por favor. Fatinha, eu preciso desse tempo. Não, mas você tá exagerando. Tá exagerando? Acabei de perder meu emprego, me queimei com todo mundo, Fatinha. Eu preciso botar minha cabeça no lugar. Eu não tô dando conta. Olha aqui, eu errei. Ah, mas deixa eu te ajudar. Eu não quero a sua ajuda. Por favor. Não consigo entender. Por que você tem que terminar comigo pra resolver as coisas na sua vida? Nosso namoro é uma montanha-russa sem controle. E eu preciso de um pouco de paz pra gente não tá cansado no futuro. Entendi. Então agora você tá afim de procurar um brinquedinho mais seguro, é isso? Aí que tá o problema. Eu acho que tá na hora de parar de brincar. Por favor. Fiz isso com a gente. Não me tira da sua vida assim, por favor. Para com isso. Por favor. Eu preciso desse tempo, Fatinha. Na boa, eu acho que vai ser bom pra nós dois. Eu não posso gostar de alguém sem antes gostar de mim. Preciso saber o que eu quero da minha vida, Fatinha. Eu não posso me entregar pra uma pessoa sem antes saber quem eu sou de verdade. Eu tô indo, Fatinha. Vai! Pode ir. Você vai se arrepender. Vai, meu. Não pode voltar pra sua vida perfeita porque foi eu que estraguei, né? Vai! Não. Fatinha, para. Para com isso. Não, meu amor. Para com isso. Eu não posso. Vai. Se cia. Nossa. To death row, pardon It's too late